Esta dona de casa foi diagnosticada com pressão alta quando tinha apenas 38 anos. Desde então a rotina inclui medicamentos de uso contínuo. Ela até tentou utilizar produtos genéricos, que são mais baratos, mas não se adaptou bem. A compra dos remédios compromete boa parte do orçamento mensal familiar. 300 reais. E pesa no orçamento da senhora? E muito porque eu sou viúva, crio um filho sozinha, não ganho um tanto que seja necessário para comprar os medicamentos. E tais medicamentos, todos de marca, já tentei usar o genérico, não deu certo. Os meus médicos optaram por dar o de marca porque tem uma resposta melhor. Os medicamentos genéricos são versões nacionais de fórmulas que tiveram a patente quebrada. Por isso, chegam a ser até 300% mais baratos que os remédios de marca. Os medicamentos mais produzidos e consumidos no Brasil são os analgésicos, os de controle da pressão arterial e para tratamento da disfunção erétil. O presidente do Conselho Regional de Farmácia explica que depois de criada uma fórmula, o laboratório tem exclusividade da produção durante 20 anos. Após esse período, a fórmula pode ser copiada e se torna mais acessível. Mesmo sendo confiáveis, os genéricos ainda são pouco consumidos por aqui. Não há nenhuma dúvida de que os genéricos são totalmente seguros. São medicamentos que são testados, experimentados e aprovados por Anvisa. Inclusive, no Brasil, nós chegamos a em torno de 21% do consumo total de medicamentos sendo genéricos. Mas nos Estados Unidos e países desenvolvidos, chega de 40% a 60% de uso de genéricos. Então, genéricos são uma saída para facilitar o acesso ao medicamento. Então, vamos lá.